Olha só, o ano de 2021 ainda nem chegou, mas nós já temos bastante novidade por aqui. Hoje eu quero te apresentar as novíssimas bikes da Sense, a Sense Fan Comp e a Sense Fan Evo. Duas bikes aí primas, cada uma com as suas respectivas configurações e hoje nós vamos te mostrar aqui na íntegra. Então se você está procurando por uma bike aí bacana de entrada, mas que ofereça aí um equipamento de alta performance, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Olá pessoal, eu sou o Moisés Neyron, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo. Olha, eu estou aqui na Ciclis Bike Shop, a Ciclis é uma das principais revendas da Sense aqui em Santa Catarina. E nada mais do que a gente está num lugar como esse para falar melhor dessas bikes tão top que estão chegando aí. Mas para que a gente tenha um respaldo melhor e de fato você consiga tirar desse vídeo um bom proveito, porque provavelmente você está aí já pesquisando essa bike, está afim dela, então nós vamos te convencer de que essa é uma bicicleta que vale a pena. Eu quero chamar aqui então meu amigo Maurício aqui da Ciclis, que é ele quem vai dar os detalhes dessas duas bikes top. Mas antes de o Maurício já chegar aqui falando da bike, me fala aí, você é novo por aqui? Está chegando agora no canal? Então não se esquece, já se inscreve, clica aqui nesse botãozinho vermelho da sua tela e se inscreve que é de graça e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal ativando as notificações. E se você já é um inscrito, está sempre por aqui, então capricha no like que ajuda bastante. Bora conhecer essas bikes. Fala Moisés, e aí galera? Muito obrigado mais uma vez Moisés por estar aqui com a gente na Ciclis. É um dia bem bacana porque acabou de chegar para a gente a Sensefan Evo, assim como a Comp. Estamos aguardando chegar aí também a Intensa para os próximos dias. Uma surpresa grata porque logo em seguida do lançamento da Sense a gente já recebeu as bikes. Então a gente percebe que o pessoal lá está trabalhando duro para conseguir atender esse anseio da galera que está querendo comprar uma mountain bike de verdade com uma geometria race. Uma bike que nessa linha 2021, 2022 que eles acabaram de lançar, continua com aquelas medidas agressivas que a gente curte tanto no mountain bike. E o visual que eles colocaram na bike agora está incrível. A gente vai ver aqui em detalhes. Essa aqui é a Evo. A gente tem logo mais ali a Comp, que também está linda, apesar de ter um grupo de marcha um pouco mais simples para a galera que realmente ainda não está buscando todo aquele potencial de uma mountain bike de verdade. Mas tem na Comp uma bicicleta também pronta para encarar qualquer desafio e aprender realmente a andar de mountain bike, não só nas estradas. Isso é o que é o legal. Além do grafismo, que ficou muito bacana, a gente curtiu também aquela manutenção de linha de pensamento da Sense, de colocar em uma bike de entrada tudo o que a pessoa precisa para fazer um mountain bike sério e se sentir confiante em cima da bike e conseguir começar a evoluir. Quando a gente faz isso, segundo as palavras da equipe de desenvolvimento da bike, a pessoa se apaixona pelo mountain bike, pelo que a bicicleta consegue oferecer para a gente. E é esse tipo de pessoa que mais lá na frente vai estar andando com uma bike top. Não é só porque se cria um mercado. Isso para a indústria é bom porque realmente cria um mercado. A pessoa andando com uma bike boa, ela vai curtir o esporte e vai querer evoluir nele, obviamente. Mas o mais legal que eu levo muito a sério nesse tipo de equipamento é que quando tu começa com uma bike de entrada, tendo as sensações de ter uma bike top na mão, tendo as dimensões de uma bike top e conseguindo colher os resultados de uma bike bem desenhada, você começa curtindo o esporte. Você realmente vai sentir a adrenalina, vai sentir a dopamina, vai sentir tudo que ele traz de bom para quem está ali sentindo o fluxo de uma descida, está conseguindo colocar potência numa subida. Cada vez que vai andar num mesmo lugar, numa mesma pista, num mesmo traçado, vai melhorando os tempos. Então isso aí a gente sabe que tem lá o seu valor. Então a bicicleta bem desenhada, bem construída, é importantíssima não só para quem compete, para quem já está lá na frente, mas principalmente para quem quer começar e se manter no esporte. A gente tem na Sense Fan Evo o grupo Shimano Alivio de 2x9 velocidades, que já coloca qualquer mountain biker iniciante numa condição de entrar nos terrenos difíceis que a galera que já está com uma bike top costuma andar. Os freios Shimano MT200 hidráulicos que estão demonstrando muita eficiência, eu já andei com algumas bikes que a gente vendeu aqui nas nossas revisões, nas nossas manutenções e rolés com os amigos. Eu estou impressionado como esse freio é macio e como ele tranca bem a bike, como ele controla bem as frenagens, muito legal. Estão com os novíssimos pneus Michelin Force 2.25, que é uma proposta da Michelin aqui no Brasil de colocar pneus bem desenhados, com boas dimensões para o mountain bike de verdade, com valores mais acessíveis, que a gente sabe que os pneus das bikes não estão assim tão fáceis de adquirir. Então, essa proposta de entrar no nosso mercado oferecendo um produto bom, bem desenhado, com boas características de rodagem, por um preço bem acessível, vai colocar a galera que às vezes não teve acesso a um bom pneu, a rodar com um pneu mais confiável e quem sabe já começar a desenvolver um mountain bike um pouco mais ágil e se apaixonar ainda mais pelo esporte. O cockpit Sentec, que acompanha essa bike, também está com acabamento muito bacana. Sim, visual muito legal, desenhos mais arredondados, linhas mais modernas, deixa a bike com visual muito bacana. Naquela linha de raciocínio da Sense de fazer uma entrega acima da média, entregando até para o usuário iniciante uma bicicleta que não só tenha características de uma bike race, mas ela tem o visual de uma bike race também. Então, além de confiável, você pode botar sua bikezinha de entrada da Sense na trilha, você pode forçar as pedaladas, pode começar a buscar seus primeiros cons, você ainda vai ter uma bike linda, com visual de uma bike de alto acabamento, assim como vai ser aquela sua bike daqui 2, 3, 4, 5 anos, quando você estiver investindo um dinheiro mais sério para andar com a mountain bike que vai te levar em lugares mais sérios também. E não menos importante, ou aliás, mais importante ainda, pelo menos na minha visão, aquela geometria que a gente já conhece. Galera, dá uma olhada nos ângulos dessa bike. Compara ela com a bike dos seus amigos que estão andando por aí. Cara, essa bike aqui, ela é feita para curtir o pedal. Tu vai controlar muito melhor essa bicicleta nos terrenos difíceis, tu vai precisar de menos movimentos para fazer as curvas com essa bicicleta, ela vai ser mais ágil para te entregar o reposicionamento quando tu estiver enfrentando ali um rock garden, erosões, uma subida pedregosa. Você vai ficar em cima da bike com mais facilidade, usando menos energia, e quando quiser brincar, como é mais ágil, você vai se divertir mais também. É uma opinião sincera de gratidão de quem está colocando realmente seriedade no trabalho de uma bicicleta, que para mim é um brinquedo, para os atletas é um equipamento, mas que faz com que eu me divirta muito mais quando eu for brincar com a minha bicicleta e um atleta se desempenhe muito melhor quando for competir com a sua bicicleta. E aqui a gente tem a Sense Fan Comp, que é a Fan de entrada. O bacana nessa bike aqui, além da geometria que a gente já viu na Fan Evo, que vem das medidas de uma bike race, também está com uma suspensão RST, confiável que você pode pegar uma bike de entrada e poder brincar com ela sem o medo de que a suspensão vai te deixar na mão. Então quem começar com uma bike dessa de entrada vai começar sentindo o que é uma transmissão mais elástica, com uma marcha leve mais leve que tem condição de subir um terreno mais inclinado. Vai ter também a elasticidade de chegar naquelas marchas pesadas onde a gente com alta cadência consegue passar dos 40 por hora no pedal. Então é aquilo que eu amo na marca, cara. As entregas da bicicleta, ela não deixa de dar atenção para o usuário novato. Na verdade, ela dá muito mais atenção ao usuário novato quando faz uma entrega de uma bicicleta com desenho superior para que a pessoa realmente tome gosto pelo esporte, tome gosto pela marca e entenda o esforço, a postura de um desenvolvimento de um produto quando ela tem foco em agradar verdadeiramente o cliente. Uma transmissão de mountain bike de verdade. Pé de vela com 22 dentes na vovózinha e 36 dentes na coroa maior. E o K7 de 8 velocidades que vai de 11 a 40 dentes. Uma transmissão muito coerente para qualquer tipo de terreno. Você que quer pegar uma subida super inclinada e sem acabar queimando a perna antes da hora, perder o fôlego tem ali uma relação super leve para fazer aquela subida bem cadenciada e relaxar um pouco a musculatura. E apesar da hora que for dar uma esticada numa reta, numa descida não vai te deixar na mão. Vai conseguir andar do lado das bikes mais race daquela galera que já está um pouquinho na sua frente no mundo do mountain bike. Mais uma vez, feliz demais que essas bikes começaram a chegar nesse momento difícil que o mundo inteiro está passando. A Sense se esforçando para colocar a bike no mercado mesmo não tendo tantos componentes para entregar o que limita o estoque deles. Mas uma coisa é certa. Quem conseguir comprar uma bicicleta dessa agora vai entrar no pedal e vai entrar bem. Vai pedalar com confiança vai curtir o brinquedo, o equipamento esportivo que acabou de comprar e o principal num momento em que não tem entrega essa bike está chegando. Não está chegando na quantidade que a gente gostaria que a gente espera mas a Sense está se esforçando para colocar esse produto aqui à disposição. Eu tenho poucas unidades aqui em casa e vão ser vendidas. As pessoas que comprarem essas bikes vão ficar gratas por terem conseguido comprar. Então eu sou grato pela Sense por estar se esforçando por colocar essa bicicleta no mercado e ajudar pelo menos esses que vão ter acesso à bike a começar a pedalar e serem pessoas melhores. Olha aí, então essas foram as duas bikes que a gente te apresentou aqui nesse vídeo a Sense Fan Evo e a Sense Fan Comp. E se você então se interessou por essas bikes acessa lá o site da Ciclos Bike Shop que está passando agora aqui no vídeo e também está na descrição. Lá você vai encontrar todos os detalhes a respeito dessas bikes e de muitas outras coisas que você só encontra aqui na Ciclos Bike Shop. E o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram de verdade aproveita aqui deixa aquele like compartilha e confere a sua inscrição aqui. Aqui do ladinho tem mais dois vídeos para você conferir. espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau